Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Aqui que tá falando o professor Giovanni. Vamos ao PET 1, semana 3, explicação do conteúdo. Fiz em três vídeos, hein? Temos o vídeo sobre as doenças infectoparasitárias, sobre saúde, né? Este vídeo que nós vamos falar sobre saneamento básico e um vídeo só sobre vacina. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal e se você já é inscrito, acione o sininho pra receber notificação. E não se esqueça, deixe o seu like no nosso vídeo. Então, o tema saneamento básico. O que é saneamento básico, Giovanni? Então vamos lá. Sanear é uma palavra que vem do latim e significa tornar saudável, higienizar, limpar. O saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Isto é saneamento básico. Vamos lembrar, né? Então, tratamento de água, resíduos sólidos, esgoto e drenagem urbana. São quatro serviços. E aí, isto não é saneamento básico. Isto é saneamento básico. Professor, nós somos fraquíssimos em saneamento básico. Sim, somos fraquíssimos em saneamento básico. Nós vamos ver daqui a pouquinho o porquê. E aí vamos lembrar de novo. Tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos sólidos e drenagem. Nós vamos ver que nós estamos ainda engatinhando neste processo. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre o aterro sanitário, que é o destino de resíduos sólidos comuns. Então, primeiro é importante fazer a hipermeabilização do solo. Por quê? Porque senão contamina o solo. Na maioria dos lugares não acontece isso, né? Hipermeabilização do solo. Então, também é preciso fazer todo aquele processo de aterramento, de onde depositar cada tipo de lixo, qual região, terreno perfeito. Então, é um processo muito complicado. Muito complicado. E que, muitas vezes, muitos municípios já estouraram a sua capacidade. Entenderam? Então, nós estamos engatinhando nisso aí. A maioria dos lugares não fazem utilização devido disso. Como, por exemplo, a geração de biogás, a geração de chorume para utilização nas plantações, produção de matéria orgânica em decomposição para fazer compostagem. Isso tudo era possível. Além, é claro, da reciclagem. E nós ainda estamos engatinhando. É muito fraco o nosso processo. E olha, dava para ganhar dinheiro. E eu estou falando, dava para ganhar dinheiro. Nem para isso nós estamos prestando. Traduzindo. Estamos engatinhando. Então, uma coisa que é importantíssima nesse destino, a reciclagem. A nossa reciclagem ainda é pífia. Pequena, né? Ou desconsiderável. Porque, se nós pudermos pensar, há produtos que nós não precisaríamos nem sequer estar fazendo o extrativismo dele. Mas nós persistimos em não reciclar. Em mandar para os ateus sanitários. O lixo não é separado. Quando você, às vezes, tem a educação de separar na sua casa, você não tem um destino adequado, de uma forma simples e alcançável para você. O poder público não acordou para isso devidamente. O segundo ponto. Tratamento de água. Nós temos aí uma grande estação de tratamento de água, né? Essa é grande, grandiosíssima. E aí, tem ela menorzinha aqui, a versão menor, que às vezes pode ser para bairros, alguns bairros, ou cidades pequenas, né? Então, no tratamento da água, a gente já conhece. Vem água bruta, faz a coagulação, floculação, deixa decantar. Se você não lembra que é decantação, assiste o vídeo do sexto ano sobre o processo de separação, de mistura. Minto, fiz para o sétimo ano, mas é matéria do sexto. Deixa decantar. Deixa a filtração. Vai acontecer, separou, aí põe o cloro, põe o flúor, porque na nossa água vem flúor, para prevenir cáries, né? E aí vai a distribuição, vai para os reservatórios, vai para as residências. Depois nós podemos fazer um vídeo só sobre tratamento de água. Mas isso aqui a gente até que já está avançando em partes, né? Porque nós aqui, principalmente aqui na Grande BH, nós desprezamos as nascentes, né? Existem construtoras por aí, eu não vou citar o nome, porque eu não quero responder processo. Mas todo mundo, quando eu disser, vai saber que constrói em área de várzea, área de brejo, constrói em área de nascente, constrói em área de rio. Várias, não é só uma não, mas tem uma que parece que paga alguém para conseguir, porque se você precisar de utilizar um terreno seu que tenha uma nascente, você não consegue utilizar nem perto. Mas ele consegue construir um condomínio lá dentro e simplesmente matar a mina. É assim que acontece. Então, daqui a uns dias nós não vamos ter água. Pode escrever aí. Se nós não acordarmos, nós não vamos ter água daqui a uns dias. Então, esse tratamento de água, nós até temos o tratamento, mas nós estamos desprezando e descartando muita água que teria o potencial de ser utilizada. Tá bom? Aí o outro agora é o tratamento de esgoto. Tá? Que a Copasa, aí eu posso falar o nome, né? Já há décadas cobra de você o destino do esgoto e simplesmente joga no córrego. Não é? Então, mais um crime sendo cometido aqui em Minas Gerais. O esgoto é cobrado para ser encarnado, para ser levado, mas no final das contas ele é despejado nos córregos. De que vale esse dinheiro que nós estamos pagando há décadas? Então, esse aí praticamente é desprezível o que nós fazemos. Literalmente é pífio. É muito pequeno. Porque você conhece uma ou outra etna, estação de tratamento de esgoto, mas a grande população não tem isso. Estão aí os nossos córregos sujos, as nossas lagoas, por exemplo, como Lagoa da Pampulha e várias outras sujas, simplesmente porque ninguém se propõe a aplicar um dinheiro que você, contribuinte, já está pagando. Não sei para onde ele vai. Isso aí eu não vou discutir. Mas a política é muito pequena. E não é culpa do atual governador ou do governador anterior exclusivo. É culpa de todos. É culpa de todos. Pode juntar todo mundo que não dá um. Ah, começou um processo. Sim, começou. E eu espero que ele aumente. Porque o dinheiro já existe, ele já é pago por nós, mas ele não é devidamente aplicado. Acorda, população. Nós precisamos exigir isso aí. Para que os nossos rios sejam limpos. Porque hoje o que as prefeituras preferem é ir lá e tampar os córregos e riachos e deixar o esgoto fechado. Ah, porque era esgoto a céu aberto, mas não deveria cair esgoto lá. Esse que é o detalhe. Porque já nos é cobrado para que ele não caia lá. Tá bem? Então, aí o tratamento de esgoto é bem parecido com o tratamento de água, né? Mas com um detalhe, que vai ter mais quantidade de matéria orgânica. Inclusive essa matéria orgânica aqui, ela pode ser aplicada, né? O que aqui chamamos de lodo e pode ir para compostagem, pode ir para produzir biogás e várias outras coisas, né? E aí o que não é biodegradável também dá para ser separado e às vezes ir até para reciclagem, tá bom? Então, o tratamento de esgoto. E aqui, agora nós entramos no escoamento, na drenagem de água da chuva, né? Essa manilha grossa é água de chuva, não é esgoto, tá bem? É água de chuva. Essa sim, ela deve ir obrigatoriamente para os córregos. Embora nós precisamos trabalhar mais esse processo de abrir um pouco mais de terra para que a água infiltre nas nossas casas. Porque é um processo importante e natural para manter as nossas nascentes, para nós continuarmos mantendo a água disponível para nós mesmos bebermos. Porque quando a água vai rápido para o rio, para o riacho, perto da sua casa, vai rápido para o rio grande, que também vai rápido para o mar. E aí, chegando no mar, não tem como utilizar mais, né? Mas aí o processo de drenagem urbana, que é importante, porque se não fizer, acontecem os alagamentos, né? Então, está aí o processo aqui. Tem os bueiros que vão para essa área. Por isso que é a manilha, porque ela tem que comportar muita chuva, né? Muita água para não estourar. E aqui tem a diferença, né? A rede coletora de esgoto, a de água e a rede de água pluvial, que geralmente é maior porque vai ter que aguentar um volume para não inundar. E nesse quesito aqui nós também temos vários problemas. E aí, a partir de agora, se você tem problema com imagens fortes, não veja. Porque eu vou mostrar agora, nós vamos ver os problemas causados pelo não cumprimento desses quatro processos de saneamento básico. Então, primeiro é o lixão, né? Onde as pessoas, muitas vezes, as pessoas acabam tendo acesso, o solo não está impermeabilizado, e aí não tem tratamento desse lixo, esse lixo apenas é jogado lá. Contamina o solo, contamina o ar, contamina pessoas com doenças, e aí vai. Muitas cidades ainda utilizam esse processo. Não utilizam diretamente, mas deixam acontecer, né? Finge de bobo para não ter que sofrer. Mas tem cidades que utilizam até mesmo de forma institucionalizada, para não ter que fazer um aterro sanitário. Aqui nós já temos também esse mesmo problema com o lixo, né? Mas aí nós já temos agora o problema do esgoto nas águas, né? A falta de tratamento da água. E aí a gente vai vendo o esgoto sendo depositado nas ruas, né? Sem destino no esgoto, o que acontece com ele? Sem tratamento de água. Aí as pessoas vão tomar banho em água suja, a pessoa vai ficar filtrando água que está suja, gente. Pensa. O número de doenças que nós vimos lá, que são veiculadas pela água. Às vezes só de ter contato pela pele, a pessoa já pega. Aí aqui tanto o problema com o esgoto, quanto também o problema com o escoamento dessa água, com a drenagem da água, né? Aí casas tomadas pela água e muita sujeira e muita lama. E aí também os carros sendo arrastados, sendo levados. Então, é preciso nós acordarmos para exigirmos do poder público que eles cumpram o seu dever. Pois eles recebem para isso. E não fazem mais que obrigação. No mais, eu fico por aqui. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima.